Oi, acho que está gravando, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vão ver isso, mas está aí, já está, dado meu cumprimento, uma coisa estranha, enfim, depois eu resolvi, é a configuração aqui, está bom, e dando continuidadezinha, nessa parte de Idade Média, nós vamos falar um pouco sobre a Patrística, a Patrística é importante, porque ela é a primeira geração de filósofos cristãos, ela começa na Antiguidade e vai até parte da Idade Média, depois dela vem a Escolástica, mas que nós vamos falar em um momento posterior. A Patrística recebe esse nome em função do protagonismo dos primeiros padres, Patrística, Padre, Patre, Os primeiros padres da igreja que utilizaram a filosofia grega aqui, temos mais uma aproximação da teologia com a filosofia, da igreja com a Grécia, mais um momento de aproximação, dá um passo a mais, e aí os padres usavam a filosofia grega para defender racionalmente as verdades da fé. O movimento patrístico, ele contribui para a sistematização e a fundamentação da doutrina cristã, são os primeiros padres, a primeira geração, a patrística ainda é dividida em dois, em dois momentos. são os padres apostólicos e depois os apologistas, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente, eu estou falando só para adiantar, é um pouquinho, só um pouquinho, os padres apostólicos, eles eram, estavam mais próximos de Cristo. Outra coisa que é importante falar, nesse momento da história, só existia a igreja católica, então, só ela era o cristianismo, porque aí o cristianismo primitivo já já tinha ido embora, já tinha desaparecido lá, pelas mãos de Constantino, e ele juntou várias, várias variantes, digamos assim, do cristianismo primitivo, e meio que fez uma síntese ali do cristianismo. Se eu não estou equivocado, mas eu acho que foi sim. Enfim, a questão é que, na Idade Média, no final da Antiguidade até a Idade Média, o único cristianismo que tinha era o da Igreja Católica. O protestantismo vai surgir na Idade Moderna, na Renascença, isso em 1500 e tal. Então, até 1500 e tal, o único cristianismo que existia era o católico. Então, falar de cristianismo na Antiguidade e na Idade Média, no final da Antiguidade e na Idade Média, é falar de igreja católica. Então, se você quiser conhecer o cristianismo, sim, é interessante você conhecer a história da igreja católica, independente de você ser católico ou não, ou de você odiar o cristianismo. Também é interessante você saber um pouquinho. Então, se você quer reclamar dele, você tem que conhecer um pouquinho da história dele. Não só a parte feia que o pessoal gosta de falar, mas as partes interessantes, como, por exemplo, foi a igreja católica que inventou a famosa universidade. A Patrística foi um movimento filosófico, movimento filosófico antes da Escolástica, após a Idade Antiguidade e antes da Escolástica. Na verdade, ela começa no finalzinho da Antiguidade, mas eles consideram como filosofia medieval. E ela durou entre o século I e o século VII, depois de Cristo. Qual é a novidade da Patrística? é a introdução de Jeová e do Deus encarnado, Jesus Cristo, seu Filho na Terra. E essa questão do Deus encarnado, do Filho de Deus que veio à Terra, pega todo o pensamento ético desses escritores, dos escritores desse período. A novidade é Jeová e Jesus Cristo. Os patrísticos buscaram na filosofia grega, principalmente em Platão. Lembra que eu falei de Platão? E eu não sei se já falei aqui para vocês, ou se já falei, foi em conversa pessoal. Mas para você entender o cristianismo, você tem que estudar a filosofia antiga e medieval. Santo Agostinho, que é patrística, ele se apoia em Platão. Então você tem que entender, pelo menos o básico de Platão, para entender alguma coisa de Santo Agostinho, que é para entender alguma coisa do cristianismo. Como eu já falei outras vezes, tanto Deus como Espírito, alma, foi mudando de nome na história da filosofia. Então até lá na frente, se fala, de certa forma, se fala disso, se fala de Deus e de alma, mas com outras palavras. foi uma tentativa de afastar a filosofia da teologia. Os patrísticos buscaram se apoiar na filosofia de Platão. E a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia era a fonte da verdade para eles. Então eles juntaram Platão mais a Bíblia. Ok? E com essa aproximação, não é isso agora, meu filho. Com essa aproximação de Platão e da Bíblia, eles conseguiram tornar possível que a sabedoria dos gregos fosse reconhecida e aperfeiçoada mediante a iluminação das verdades do Evangelho. A Santa Agostinha foi uma pessoa, foi um autor, um teólogo, um pensador que fez isso. Então, juntando a filosofia grega, Platão e a Bíblia foi possível fazer uma amálgama, né, da filosofia grega, da sabedoria dos gregos, só pela luz, sob a luz do Evangelho. Ah, outra coisa interessante é que eles também combatiam o paganismo. Para quem não sabe, esse aqui é meu Deus, esqueci o nome dessa divindade. Enfim, é um deus celta, né, ele se encontra no... se encontra... qualquer coisa sobre... se você for pesquisar sobre o Ica, sobre o druidismo, você vai encontrar esse... esse rapazinho aí chifrudo, tá? se não me falha a memória, na... qualquer filme que tenha alguma ligação com o mundo celta. Basicamente isso. As Brumas de Álvaro, que é um filme bem antigo, não sei se vocês conseguem encontrar ele. Vocês também... se você tem alguma... alguma... alguma coisa sobre isso, velho. Ele... se não me engano, eles fazem, no filme, um... um dos rituais... um dos rituais... celtas. Agora eu não lembro qual é. Acho que... se não me engano, é do meio das noivas. Eu acho que é isso. Aí você... desculpe, realmente eu não lembro. Com certeza. Tá. Por que que eu estou falando do paganismo? O cristianismo é basicamente, né? Ele surge como uma religião urbana, né? Pessoal da capital. Que foi expandindo em relação ao interior, né? Ao campo. Aos caipiras, né? Grosso modo, né? Os caipiras, né? Então, o povo da capital, né? foi... partiu pra dentro dos caipiras, né? É isso. E chegando lá nos caipiras, no campo, eles encontraram práticas religiosas que já existiam, né? Nesse... Nesse encontro... Nesse encontro... Nesse encontro deu um bafafá lá, mas não é esse o momento. Depois eu falo sobre isso. Essa... Essa... Essas religiões... Do... Do campo, do interior, né? Dos caipiras da época, o pessoal passou a chamar de paganismo. Por quê? Porque depois... Passou a chamar de paganismo, que eram religiões... Politeístas. Ó, o cristianismo é monoteísta... Opa... Mono... Mamãe é o garranchão, né? E o paganismo era... Poli... Politeísta. Mono... Um Deus... E poli... Poli... Vários... Vários deuses, tá? Lembrando que também lá no... Na filosofia grega você encontra o Uno, né? Que é o... O Deus Uno, é mono, Uno. Você encontra o... É... É isso. Você encontra o Uno como de... Como algo que nós poderíamos chamar de Deus, né? Agora vamos para a etimologia, que é a etimologia bonita, ó. Paganismo remete a palavra pagão, né? Que vem... De uma palavra latina, que é pagano... Que é aquele que mora no campo. O caipira, né? No interior. Em oposição ao Urbanus. Urbanus é o que é o moderador da cidade, da capital. Então, ó. O paganos é o caipira, que mora no interior. E o Urbanus é o cara que mora na capital. Eu podia ter feito por um lado ou por outro. Enfim, essas setinhas. Quanto faz. Só para dizer que um está por um lado e o outro está por outro. Podia ser assim também. Não faz diferença alguma. Tá? Só para apresentar a questão de que... Paganos e Urbanus são oposição no sentido. São oposição. Que o Urbanus é a cidade e o Paganus é o interior. Tá? Só isso. Então, o pagão é todo mundo que mora na roça. Todo mundo que mora na roça é pagão. E o urbano... É quem mora na capital, na cidade. Uma coisa que é curiosa também. Curiosão, né? Acho que todo mundo sabe. Qualquer um que tenha algum contato com a Bíblia sabe disso. Que o cristianismo não era, assim, muito bem-vindo lá, não. Pelas autoridades romanas, né? Eles eram perseguidos pelas autoridades romanas justamente por não serem politeístas. Isso, claro. Antes do cristianismo ser oficializado como religião de Roma. Agora a gente volta um pouquinho para a patrística, né? A patrística existe, como eu falei lá no começo, tem dois movimentos, é um movimento filosófico que é dividido em dois grupos, né? A patrística são um, dois, né? O primeiro são os padres apostólicos e o segundo são os apologistas, que eu já dei uma adiantada aí no começo do vídeo. Os padres apostólicos foram importantes na elaboração da doutrina cristã e pela proximidade cronológica que tiveram com os discípulos diretos dos primeiros apóstolos. Tá. Vamos lá. Jesus. Os apóstolos. Os discípulos dos apóstolos. Os discípulos dos apóstolos. Os padres apostólicos. Jesus. Os apóstolos. Os discípulos dos apóstolos. E os padres apostólicos. Os padres apostólicos. Ok, ó. Jesus. Apóstolos. Os discípulos. E os padres apostólicos. Um. Dois. Três. Quatro. É isso aí. Essa é a importância dos padres apostólicos, que é a primeira parte da patrística. Tá. Em função dessa proximidade, eles foram importantes na elaboração da doutrina cristã. Porque eles estavam muito próximos da fonte, da origem, né. E bem que tem um pessoal aí que aponta outros, outros, outros textos, né. Outros textos sagrados. Tinha algumas traduções, que tem gente que acha que teve as alterações aqui e outras ali. Por exemplo, ela tá pesquisando sobre isso. Se foi ontem, se foi hoje. A Bíblia etíope tem muito mais livros que a Bíblia católica. E muito mais ainda que a Bíblia evangélica, né. Não sei se vocês sabem disso. A Bíblia etíope, a Bíblia da Igreja Ortodoxa etíope, é assim, é um troço meio doido. Porque ela tem os apócrifos do Velho Testamento e os apócrifos do Novo Testamento. Então é um livro que eu preciso comprar. Eu sou curioso, né. Se vocês sabem, eu sou um bicho curioso. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou curioso. Pergunto de tudo. Rodo dedo na ferida de tudo pra saber o que tá acontecendo. Tem gente que me adora, tem gente que me odeia, mas enfim. A questão é essa, que eu gosto de conhecer as coisas. Então, pra mim isso é interessante, né. Mas os padres apostólicos, né. São importantes justamente por essa proximidade cronológica, tá. Com os discípulos dos primeiros apóstolos. A apologia dos primeiros pátrios da igreja estava associada à defesa da fé dos cristãos perante a autoridade romana e os defensores do paganismo. Lembrando que, nesse caso aqui, eles defendiam, lógico, né. A fé cristã. Mas, de certa forma, eles agiam também como advogados de defesa do cristianismo contra os seus perseguidores pagãos no Império Romano. E o Romano era pagão, né. Não, peraí. Não, isso tudo é a primeira. São os... Os padres apostólicos. Meu Deus, agora eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida, sincero. São os padres apostólicos ou os apologistas? Realmente, eu fiquei em dúvida agora. Tá dentro da patrística. Enfim, você desculpe a minha confusão, mas isso tá dentro da patrística. Os... A patrística, ela abarcou pensadores, teólogos, padres e escritores. Nesse panorama, isso foi muito importante. O outro grupo, chamado de apologistas, realizou a defesa racional do cristianismo contra a religião pagã. Então, aqui, os padres apologistas tinham a dupla tarefa. Defenderam o cristianismo, do paganismo e da intolerância religiosa do Estado. Ah, então, acho que aquele pedaço lá tá em um lugar equivocado. Vocês me perdoem. Né? Vou até voltar aqui. É isso. Isso aqui, então, tá relacionado aos apologistas. É, não tava equivocado, não. Que eles defendem a fé perante as autoridades romanas, né? Que perseguiam os cristãos na época. É, é, os apologistas. Eles fazem a defesa racional do cristianismo contra o paganismo. A defesa dos padres apologistas tinha uma dupla tarefa. Defender o cristianismo, dos pagãos, e da intolerância religiosa de Roma. Ok? Por isso que eles faziam a apologia. Eles funcionavam, eles trabalhavam também, faziam também a função de, como já falei, de advogado de defesa, né? Dos cristãos contra os pagãos. Basicamente. É isso. A intolerância romana estava relacionada ao pouco controle que os cristãos permitiam por parte dos centros de poder. Situação essa que durou por pelo menos três séculos. Ou seja, Roma perseguiu os cristãos por 300 anos. Ao menos 300 anos. E o grande problema era o quê? Controle. Né? E eles não tinham poder sobre os cristãos. Os donos do mundo, Roma, na época, não tinham poder para controlar os cristãos. Então, como você não controla, né? Como você não controla, né? Você mata. Você não consegue controlar a desgraça lá daquele povo que não te obedece. Então, você persegue, você mata, crucifica e ponto final. É assim que funcionava. No passado, os cristãos não se sobravam os donos do mundo. Hoje, sei lá. Hoje está tudo tão esquisito. Está tudo tão esquisito. Sei lá. Dá até tristeza, sério. Dá até uma dor no coração de ler esses negócios. Os negócios que tu vê como é que foi. Como é que está a desgraceira que está. Ah, enfim. Ah, então tá bom. Então é isso. Deixa eu ver como é que estão as coisas. Tá bom, tá bom, tá bom. 20 minutinhos, 22, 22, tá bom. Então, isso aí termina por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para mais um trechinho do conteúdo, tá? Ah, muito obrigado. Até breve. E a gente já volta aí. Desculpa, minhas baboseiras, eu falo mesmo. Tem gente que me detesta por causa disso, mas tem gente que gosta. Não, tá bom. Então é isso. Estou aqui olhando o botãozinho para parar a gravação. Tá? É isso. Até já. Até já. Até já.